E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio das Gêmeas Opostas Terceira temporada aqui no The Sims 4 E hoje nós vamos ter um episódio especial jogando com a Ellen e com o Isaac Antes que eles envelheçam Vocês sabiam que eles entraram para uma turma de escoteiros? Isso mesmo gente, que super da hora! Então hoje nós vamos nos aventurar na floresta de Granite Falls Coletando plantas, insetos e dormindo num acampamento De arrasar com os nossos coleguinhas da escola e a nossa professora Bora então para lá? E gente, lembrando que se vocês estão gostando dessa série Mostrem muito o seu apoio Deixem bastante like no vídeo Compartilhem Se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho E nos sigam em todas as redes sociais Os links estão na descrição Junto com o link da playlist Para caso vocês tenham perdido algum dos episódios E continuem enviando sugestões do que é que vocês querem ver por aqui Eu adoro ler tudo o que vocês escrevem E geralmente me geram várias boas ideias Gente, olhem só a situação São 5 da manhã E a Ellen e o Isaac já estão acordados Eles estão tão ansiosos com o passeio de hoje Que eles mal conseguiram dormir E o que é que a Dona Helena Avó Suprema e Mãe Maravilhosa está fazendo Preparando sanduíches Para as crianças poderem levar no passeio Ai, que fofura, Master Enquanto isso, o George e o Akito Também compartilharam da ansiedade dos pequenos E decidiram acordar cedo Para dar um beijinho em cada um Antes que eles saíssem Mas o que eu quero muito mostrar a vocês Antes de nós irmos para Granite Falls São as roupinhas de escoteiro Que eu baixei para os dois de conteúdo personalizado Vamos ver? Gente, olhem só que fofurinha Nós temos aqui uma camisa Com uma faixa cheia de pins, bottoms, de prêmios E também um lencinho Com uma bermudinha amarelinha combinando E uma butina Que coisa mais amada E o Isaac? Olhem só a pompa e a circunstância Ele não está parecendo um guarda florestal Vai que ele acaba gostando da carreira E se apaixona pelo ar livre tanto quanto Pois é Bora então para Granite Falls? Gente, olhem só São sete e meia da manhã A galera já chegou em Granite Falls E vieram direto para a floresta Enquanto eles estão brincando de jogar ferraduras A professora Maicon está grelhando batatas E já fez salsicha com feijões Uau, que café da manhã turbinado Ai, socorro, os mosquitos começaram a nos pegar Não! E olhem só que gracinha, gente O pessoal já colocou os seus sacos de dormir por aqui E alguns deles já inclusive armaram o acampamento Ai, que fofura esses sacos de dormir personalizados Mas nós não podemos perder tempo, né? E nem nos desviar do nosso objetivo Que é justamente explorar a mata Conhecer novas plantas Pescar e curtir a natureza Gente, olhem só esses insetos São mariposas gigantes São quase do tamanho de um passarinho Será que o Isaac conseguiu coletar? Yes! Ele conseguiu dois gafanhotos E agora Sueli veio sondar Que planta é essa? Pelo visto, eles vão voltar cheios de novidades para a escola Agora é a vez da Ellen tentar coletar alguns insetos Ah, ela conseguiu três mosquitos! Eu é que não quero nenhum para levar para casa Uau! Que planta diferente e mais misteriosa, gente! Será que ela é venenosa? E enquanto o Isaac procura por algumas rãs A Ellen veio coletar mais alguns insetos E agora conseguiu três marias fedidas Socorro, gente! Imaginem só se eles soltam essas marias fedidas Lá na casa deles! E eles ainda agora se tornaram melhores amigos eternos Conseguimos completar mais um desafio Que legal! Eu falei para vocês que essa dupla ainda vai muito longe por aqui A galera decidiu vir pescar Para colaborar com a professora para a hora do almoço E o que foi isso que ele pescou? Não parecia um peixe de borracha? Eita, gente! Lebiste de gelatina! Que trem é esse? O Danilo, que não se acha nem um pouco exímio na pescaria Achou melhor vir coletar uma rocha E o que será que ele encontrou? Uma cápsula! Vamos descobrir então o que é que tem aqui dentro Vamos colocar aqui para abrir E encontramos um mais simples O Chess McFreeley Ai não, gente! A Sueli está dando um chilique Porque ela está com muita coceira Ela acabou se encostando numa planta a fogo Pobrezinha! Gente, que delícia de viagem é essa? Mas bom, como já são uma da tarde O sol está a pino A professora achou melhor eles virem se refugiar nessa cabana A Ellen veio jogar xadrez com o Isaac Enquanto as crianças vieram comer as salsichas com feijão que ela preparou E como ela está muito inspirada Ela veio aqui tocar um violão Para deixar esta turma ainda mais animada E depois de comer um almoço delicioso Nada melhor do que passar um tempo ao redor da fogueira E a galerinha não veio aqui perder tempo, gente Todo mundo veio se esquentar Porque vocês sabem que na floresta anoitece mais cedo, né? E por conta das árvores O clima é sempre um pouco mais fresquinho Ai meu Deus! O que é que a Ellen vai fazer? Não, gente! Ela está brincando com o fogo! Crianças, não façam isso em casa! Vai que ela acaba se queimando Ou botando fogo Quem é que está fedido? Tem uma fumaça verde tóxica saindo por aqui Socorro! Olhem só a cara da Ellen Agora tu ficou com medinho, né mulher? Haha, minha nossa! A professora Maicon decidiu então Contar uma história sobre fadas e sobre trolls Para todos os seus alunos Era uma vez uma fadinha mágica Que vivia nas florestas sobre as árvores Até que um dia ela avistou um troll muito gigante Que estava destruindo tudo ao redor Então ela chamou todo o seu exército de fadas Para conseguir deter o troll E elas começaram a morder e arranhar aquele grandalhão Que acabou caindo inconsciente de tão machucado E assim as fadinhas conseguiram salvar a floresta E todos os seres vivos Minha nossa! Que história mais maluca Mas pelo visto as crianças gostaram bastante Ah não! O fogo apagou! Vamos colocar aqui então para colocar mais lenha E vamos aproveitar e fazer então um lanche da tarde E assar Deixe-me ver marshmallows Quem é que não vai acampar e não assa marshmallows, né gente? Na verdade, só a Regina que quis ser diferente Como ela tinha peixe no seu inventário Olhem só que chique, gente! Ela está assando um peixe! A Regina está se saindo uma bela de uma cozinheira Autossuficiente e independente E eu acho que a professora acabou queimando a língua com estes marshmallows Ai, mas que delícia de episódio Eu me diverti um monte E eu espero que vocês também tenham se divertido e gostado bastante Mas bom, gente Hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de clicar em gostei De favoritar De ajudar a compartilhar nas redes sociais E de se inscreverem aqui no nosso canal Caso não estejam inscritos Um grande beijo para vocês Like, favoritos sempre E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! Tchau!